O que você está fazendo, Samuel? Eu estou trabalhando. Eu estou brincando, mas eu não estou trabalhando. Eu só estou brincando e trabalhando. É? O que tem aí? É um trator? É você que está falando, papai. Cadê o tratorzinho? Mostra aí, mostra aí para a criançada. Ele serve para quê? Para carregar até... Mostra aí, como é que faz? Eita, pessoal! Já chega! Eu estou com uma anemia aqui, pessoal. Eu não faço, meu filho. Pode sim, meu filho. Pode brincar à vontade. Mostra aí como é que faz o trator com a areia. Cri, 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 Cri. E três, Cri...